Música Com a sanção da lei complementar 150 que regulamenta a PEC das domésticas e garante vários direitos aos trabalhadores do segmento, empregadores e empregados devem estar atentos e preparados para cumprir as regras vigentes e as que passaram a ser cobradas agora em outubro. Já está em vigor desde a semana passada uma série de direitos trabalhistas conquistados pelas domésticas. A obrigatoriedade de cinco das novas regras ainda aguardavam para começar a vigorar, que são elas a obrigatoriedade do FGTS, a antecipação da multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia para Demissões Sem Justa Causa, conhecida como multa recisória, além do salário família. De acordo com o doutor Eustáquio Ferreira Júnior, essas mudanças foram importantes para garantir os direitos dos empregados domésticos. O advogado comentou as principais mudanças. O FGTS, antes do advento da lei, era opcional. O empregador pagava, recolhia o FGTS se quisesse. Hoje não, hoje é obrigatório. Também, com a nova lei, veio também a estipulação de jornada do trabalho. Antes da lei, não. Antes da lei, o empregador combinava fazer um acordo com o seu empregado doméstico, ele ia trabalhar de tal hora a tal hora e ficava certo. Hoje não. Hoje tem que trabalhar oito horas diárias. Se trabalhar oito horas, tem que ter um intervalo de no mínimo uma hora, no máximo duas, ou então seis horas corridas, com intervalo de 15 minutos. Esse aí, hoje, já é obrigatório, esse jornal de trabalho. Outra coisa também. Já que instituiu jornal de trabalho, então, obviamente, o empregado doméstico que exceder essa jornal de trabalho terá direito à hora extra, certo? A hora extra que é igual ao trabalhador normal. É a hora normal trabalhada, mas o adicional de 50%. Não podendo exceder duas horas diárias, duas horas extras diárias. Essas horas extras podem ser pagas, certo? Através de remuneração ou através de dia de folga. Sendo que as primeiras 40% é obrigatório que sejam remuneradas. Após isso aí, pode ser negociado com o patrão em folgas, certo? Dentre outros benefícios também, adicional noturno, já que instituiu jornada, então, tem direito adicional noturno, igual ao trabalhador normal. Tem auxílio à pré-escola, tem o seguro de acidente de trabalho, tem o salário de família, que os empregados domésticos, antes da lei, não tinham esse direito, do salário de família, até os filhos menores de 14 anos. E indenização por demissão por justa causa, que é a multa de 40% sobre o FGTS, não tinha hoje, já tem. E o seguro de desemprego, que é um benefício muito grande do trabalhador brasileiro. Agora o empregado doméstico tem. Esse seguro de desemprego, o empregado doméstico tem, desde que o patrão tenha recolhido o FGTS durante o mínimo de 15 meses, certo? Então, esses foram as mudanças básicas. Aí, caso o teu espectador tenha alguma dúvida, que procure um profissional do direito, um advogado, para que seja feita a justiça e tire qualquer dúvida sobre o assunto. Sandra, há quanto tempo você está nesse serviço de doméstica? Eu trabalhei em outras coisas há muito pouco tempo, mas no mínimo 30 anos. Quase uma vida cuidando de outra família, né, às vezes? Isso. Às vezes, cuida mais da família que você está trabalhando, de que é a sua, né? Você não vê seu filho crescer, sua casa fica lá do jeito que Deus quer. Mas eu gosto do que eu faço. Mas agora, Sandra, com essas mudanças que veio agora, favorece alguma coisa, ajuda muito? Eu imagino que vai ajudar sim, porque a gente nunca teve direito, só deveres, né? Então, eu acho que as pessoas que, se realmente forem cumprir os patrões, vão ser muito, vai ser muito bom. Muito útil. Muito útil, porque é uma coisa que todos os funcionários, todos têm os seus direitos, menos a doméstica nunca teve, né? Então, se realmente valer a lei, vai ser muito bom para todos nós. Com as novas regras, é importante que o empregado e o empregador fiquem atentos às mudanças para que a lei seja respeitada. Isso é obrigatório, é uma garantia da lei. A única coisa que tem flexibilidade é o intervalo da jornada de trabalho, que pode ser negociado através de convenção coletiva da entidade da classe. Certo? Agora, os outros são todos obrigatórios. Obrigado. Obrigado.